Música Sob a proteção de Deus, em nome do povo de uma pessoa, declaro abertos os trabalhos para a Semana Municipal de Prevenção ao Uso de Drogas. Convido a todos ficarem de pé para a leitura do texto bíblico. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Amém. Eu convido a presidente do Comade, Maria Risonete, palestrante da tarde de hoje, a fazer parte da mesa. Representando a UFPB, Laurencita Limeira, também fazer parte da mesa. Conselheira do Comade. Alessandra Gomes da Cruz, representando a Secretaria de Saúde, também conselheira do Comade. E o pastor Kleper Arruda, da Primeira Igreja Batista, também conselheiro do Comade. O expediente mesa para apresentação foi do próprio encaminhamento do Comade, solicitando esta sessão especial. E, como ficou definido para hoje, não podendo ter, nesse momento, o subsecretário, no primeiro ofício enviado, e teremos a brilhante palestra da companheira Risonete Gomes, que fará, contará com o tempo necessário para fazer a sua apresentação, bem como aos telespectadores, para que nós possamos fazer um apanhado de todo o trabalho, nessa semana municipal, em que se comemora, no município de João Pessoa, o combate ao uso das drogas. Com a palavra, ou da tribuna, ou da mesa, fique à vontade. Boa tarde, vereador Raoni, boa tarde, telespectadores, meus pares, conselheiros e demais presentes. A oitava semana municipal de políticas sobre drogas é um trabalho que o Comade vem fazendo, desde que está nessa caminhada. A cada ano, nós nos reunimos, durante uma semana, as instituições presentes, lá dentro do conselho, desenvolvendo atividades, cada um sobre sua responsabilidade. Ontem foi a abertura no centro administrativo do município. Hoje estamos aqui. À noite, teremos, dentro da programação, uma palestra para a família, fatores de risco e proteção, que será realizado pelo amor exigente movimento que faz um trabalho, junto à família, no Brasil inteiro, e do qual eu faço parte. Amanhã, teremos continuação com uma oficina no Secapro, na Avenida Beira Rio, onde haverá discussão sobre a Estratégia de Redução de Danos, promovido pelas Secretarias da Juventude, da Saúde e do Desenvolvimento Social. Teremos também, à tarde, no CFO, na Avenida Pedro II, uma apresentação dos serviços que as secretarias desenvolvem, atendendo a essa temática. A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Social e as demais secretarias, a CEMUSB, que fazem um trabalho dentro dessa temática. E, na quinta-feira, teremos uma oficina dentro da universidade, onde será discutido o tema drogadição, o que falar. Onde teremos a oportunidade de a comunidade universitária estar se colocando a respeito. Quero pedir desculpas hoje a quem conhece a programação, que teríamos hoje à tarde a fala do palestrante doutor Clóvis Benevides, subsecretário em Alagoas de Políticas sobre Drogas. Esteve conosco ontem, na abertura da semana, e viria hoje para conversar conosco sobre a experiência de Alagoas. Infelizmente, ele teve um problema de saúde e aqui não pôde estar conosco. Então, vamos falar um pouco sobre alguns dados de pesquisas que contemplam João Pessoa. Vamos falar sobre os dois levantamentos que foram feitos, onde João Pessoa é contemplado e a Paraíba também. Na composição do Comade, antes de adentrarmos nessa fala sobre esses dados de pesquisa, nós estamos vendo as instituições que compõem o Comade. de secretaria, todas as secretarias ali presentes, Polícia Federal, FPB, a própria Câmara Municipal, Fundação Cidade Viva, OAB, Maçonaria, Associação dos Pastores Evangelicos, Fazenda Esperança, Arquidiocese da Paraíba, Amor Exigente, Conselho Regional de Psicologia. Somos 18 instituições, o Conselho é paritário, representações governamentais e não governamentais. Dentro do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, o Conselho é o órgão executor dessa política dentro do município. O Conselho foi instituído em 2005 e instalado em 2006 e está vinculado ao gabinete do prefeito. Por que isso? Porque a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, quando criada, também foi instalada dentro do gabinete civil da Presidência da República. Isso daria um trânsito mais livre à Secretaria para transitar e permear todos os segmentos nacionais que precisariam estar envolvidos no tratamento dessa temática. E o Conselho, quando o legislador pensou em criar aqui o Conselho, e é uma praxe em muitos municípios, ele cria e vincula este Conselho ao gabinete do prefeito para dar esse livre trânsito e que o Conselho possa articular-se com todas as secretarias numa mobilização e articulação, fazendo com que as ações que contemplem essa temática aconteçam. Então, o Conselho está para o município, assim como a Secretaria Nacional está para o sistema nacional. É uma responsabilidade muito grande, tanto para o Conselho como para o prefeito que estiver à frente da prefeitura de seu município. A natureza deliberativa do Conselho. Dentre tantas atribuições, eu gostaria de destacar estas duas. O Conselho é de natureza deliberativa, tem capacidade própria de decidir sobre a formulação, controle, fiscalização, supervisão e avaliação das políticas públicas, inclusive nos assuntos referentes à definição e destinação do orçamento. Isso é lei. Nós, como Conselho, temos esse papel, estamos imbuídos dessa competência. Daí, a fazer acontecer é um hiato que precisamos conquistar. Precisamos da sinergia, da sensibilidade do prefeito em puxar o feito a si e precisamos de uma sociedade também responsável ou corresponsável em articular, participar, se fazer representar e cobrar que esse papel seja executado. Alguns dados que são interessantes nós refletirmos. Quando se pensa em política pública, precisamos ter evidências científicas para nos imbuir da condição de pensar essa política. Tem muitos achismos, muitas ideologias, mas, na hora de construir uma política, precisamos de evidências científicas. E nós temos como parâmetro dois grandes levantamentos mais recentes. Este, sexto levantamento nacional de consumo de drogas entre estudantes, realizado em 2010, e João Pessoa foi contemplado no sorteio. À época, João Pessoa tinha uma população de 702.235 pessoas, a população naquela época. Em 2009, o censo do IBGE consta isso. E tínhamos uma população juvenil, entre 10 e 19 anos, de 170.824 pessoas. Dados interessantes de destacar. Tem muitos, a gente destacou aqueles que consideramos interessante refletir aqui. Este levantamento foi feito em 27 capitais, contemplando estudantes, não é a população em geral, é a população estudantil. Aqui em João Pessoa, tivemos 16 escolas públicas pesquisadas, representando a classe C, 41.4%, com um quantitativo de questionários, de 842 questionários. E, nas escolas privadas, tivemos oito escolas pesquisadas, com a representação das classes A e B, com os números entre 38.7 e 37.9. Aí a gente já vê uma coisa interessante, as classes A e B se aproximando na representação. E o número do questionário, 680 questionários pesquisados. Num predomínio de faixa etária, entre 13 e 15 anos. A fonte é a Unifesp, que foi responsável pela realização desse levantamento. Outros dados relevantes. Dada a data de início da faixa etária, que começa o uso de drogas. Cada vez, essa faixa etária tem rebaixado, 10, 12 anos. Já nos sinaliza, é um ponto de alerta. As drogas mais citadas, álcool, tabaco, inalantes, ansiolíticos, maconha e anfetaminas, principalmente com a população feminina. Aí a gente vai observar uma queda de consumo de crack comparando os anos de 2004 e 2010, dentro da escola. Repito, não a população geral. Tivemos uma queda. Em 2004, tínhamos 0,7% e em 2010 a gente teve 0,4%. Achei uma queda interessante dentro da escola. A gente poderia se perguntar o que fizemos para ter essa queda acontecendo, vereador Raonê. Seria interessante observar o que a escola estaria trabalhando, com que práticas preventivas, que, de repente, em Alessandra, houve essa redução. A gente precisa aprender com esses dados para pensar novas práticas. A queda entre o feminino, o público feminino e o masculino. Outra coisa interessante, se compararmos em 2004, o masculino estava 28,3% e, em 2010, olha que diferença, 11,3%. O feminino, em 2004, era 22,1%. Em 2010, muito próximo do masculino, 12,1%. Isso nos chama a atenção, porque alguma coisa a escola andou fazendo. Eu quero crer. Para ter havido essa diferença. Aí temos aqui o dado que foi alarmante quando foi divulgado que João Pessoa bombou na mídia nacional, que estávamos com consumo de crack de 2,5%. A capital que mais consumia crack no Brasil, nas devidas proporções, até mesmo superando São Paulo. Isto é a representação já da população geral, mais dentro da escola. Outra realidade. No Nordeste, a média era de 0,2%, adolescente e 0,9% adulto. Estes dados são do SEBRID, que é o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas. São dados que a gente precisa se reportar a eles, porque são as pesquisas que são consideradas científicas. Saímos do sexto levantamento sobre drogas na escola, com o público estudantil, e passamos para a pesquisa domiciliar. Em 2012, muito próximo de 2010, mas já contemplando todo o país. A maior pesquisa que nós temos referenciada nessa área em domicílio. Tivemos a representação da Paraíba, com os municípios de Alagoa Grande, Campina Grande, São José de Cayana e Sapé. Pode passar. Dados que precisamos olhar com destaque. Entre os 149 municípios sorteados em todas as regiões do Brasil, 47 municípios do Nordeste, num público de 4.607, de 14 anos acima, tivemos a representação do Nordeste, 1.262 participantes. E 6 milhões de brasileiros já foram identificados como já tendo usado alguma forma de apresentação de cocaína fumada, pelo menos uma vez na vida. 1, volta um pouquinho, 1 em cada 100 adultos usou crack no último ano da pesquisa. Brasil representando 20% do consumo mundial de cocaína e crack. Isso nos leva a pensar o que estamos fazendo, o que podemos fazer, como vamos fazer. Só levantar os dados não é suficiente. Serve de norte para a construção de práticas que venham responder a essa demanda. Pode passar. Temos uma realidade social do tráfico de drogas no Nordeste assim distribuída. O Nordeste, com uma grande fatia, 27%. O Sudeste, comandando aí com seus 46%, também levando em consideração a sua proporção geográfica. E as demais regiões, contemplando aí 10%, 7%, essa é a realidade do tráfico dentro da pesquisa feita. Outros dados interessantes. Adolescentes e adultos, como usuários de crack no Nordeste, identificados nessa pesquisa. Uso na vida, o item verde, e o último uso do ano, a corzinha mais clara aí. Vamos ver como está representado esses adolescentes. Nós teríamos, com uso na vida, 442 mil adolescentes tendo feito uso na vida do crack no Nordeste. E 2%, representando 244 mil pessoas, como tendo usado no último ano, no último ano da pesquisa. Temos também, como adultos, 4%, algo em torno de 5,6 milhões de pessoas, com uso na vida. Alguma vez fez esse uso. E o uso no último ano, o ano da pesquisa, 2,6 milhões de pessoas, tendo feito uso de crack. São números significativos. A gente tem, no dia a dia, esse contato muito próximo, tanto nos ambientes da comunidade, por onde a gente transita, como em muitas casas, é verdade, e precisamos pensar o que fazer. Seria também interessante, a gente trouxe aqui os pressupostos da legislação sobre drogas. Temos pesquisa epidemiológica, temos a base legal, que seria a lei 11.343, que vai dar o norte para que as políticas sejam pensadas. E, partindo de algum ponto, a gente poderia estar pensando aí. O que fazer diante dessa realidade? Muito tem se discutido e práticas, algumas realizadas. quais as que têm respondido a essa demanda? Precisamos descobrir. Para isso, precisamos de mais pesquisa, de experimentar, de avaliar, de acompanhar, de redirecionar, porque as coisas não estão prontas e definitivas. Nessa área, como na saúde, tudo está em evolução. O que está dando certo hoje, daqui a um tempo pode não dar mais. sem pensar que as demais drogas, as sintéticas, elas surgem como numa velocidade tamanha que os órgãos reguladores não têm tempo de acompanhar e controlar. Então, o desafio é maior ainda. Então, buscar incessantemente atingir o ideal de construção de uma sociedade protegida do uso de drogas ilícitas e do uso indevido de drogas ilícitas é um pressuposto da nossa política. Então, quando pensarmos uma política, não podemos desconsiderar essa vertente, que aí está posta. Priorizar a prevenção do uso indevido de drogas por ser a intervenção mais eficaz e de menor custo para a sociedade. O que estamos fazendo-se na prevenção? Como estamos avaliando o que está sendo feito? É uma pergunta e uma necessidade. Garantir o direito de receber tratamento adequado a toda pessoa com problemas decorrentes do uso indevido de drogas. E aí a gente vai ter uma grande discussão o que trazer como oferta de serviço e de resposta para tratamento, mas precisamos oferecer. Garantir o direito de receber tratamento adequado a toda pessoa com problemas decorrentes do uso indevido de drogas. É o nosso desafio. Não confundir as estratégias de redução de danos como incentivo ao uso indevido de drogas, pois se trata de uma estratégia de prevenção. Está previsto na política. E a gente não vai se deter muito nesse parâmetro, mas sabemos o quanto essa prática dessa estratégia ainda causa dificuldade na sua utilização. Precisamos de esclarecimento, precisamos de entendimento, de pactuação e de compreender que nenhuma resposta dessa já experimentada vai dar certo com todo mundo. Precisamos de ter um vasto menu, um leque muito aberto para experimentar aquilo que dá certo com aquele público. Eixos da política que podemos pensar. Prevenção, tratamento, redução de danos dentro dessa prevenção para públicos específicos e dentro do tratamento, reinserção social, não compreendemos como vamos tratar essa questão na prevenção ou no tratamento, sem reinserir ou inserir-lo, a grande dificuldade de manter as pessoas sóbrias ou com um projeto de vida, de qualidade de vida, sem ter uma inserção social. Não tem como pensar. A família que sofre dentro desse meio também, que é aquela família que fica, às vezes, um pouco de fora em algumas práticas, e eu não consigo compreender que nenhuma prática que venha para tratar essa temática, deixe a família de fora. Nem no tratamento, Alessandra, nem na prevenção, porque esta família que vai ser o grande ator, atriz, são os atores principais na prevenção, não é? E também, dentro do tratamento, eles já estão adoecidos, também precisam de tratamento. Então, promoção de saúde em todos os sentidos seria o ideal. Embora, essa frase aí é do escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime, eu achei interessante esse relatório de 2013, é o relatório global sobre a questão das drogas no mundo. E eu achei interessante essa fala que eu extraí de lá. Embora a intensificação da concorrência no tráfico, de cocaína tenha aumentado os níveis de violência na América Central, o problema não será resolvido se as drogas forem legalizadas. A gente está num momento de muitas falas, muitas discussões, não ainda um debate mais estruturado sobre a questão da legalização das drogas, mas eu também acredito que não é só legalizar para resolver o problema. O crime organizado é altamente adaptável, ele simplesmente se deslocará para outras formas de negócio igualmente rentáveis e violentos. A gente tem uma polarização às vezes nessa discussão e a gente precisa se despir dessa ideologia para discutir com base em evidências científicas, nas propostas que a gente pode estar fazendo como política e ainda temos um caminho longo a percorrer nesse sentido. ainda dentro deste relatório foi dito que a defesa de uma perspectiva de saúde mais forte, eu gosto disso, e um reequilíbrio interconectado dos esforços de controle de drogas devem ser efetivados. Tudo tem que ter um equilíbrio e entrelaçamento, tanto prevenção como tratamento, qualquer política que venhamos a pensar, nenhum setor, nenhum segmento pode ficar de fora. Como a experiência tem demonstrado, a redução de oferta e a redução da demanda por si sóis não são capazes, não foram de resolver o problema. Porém, eu acho interessante uma fala que aí é colocada. se não demos conta de reduzir as drogas no mundo, pelo menos não deixamos ela sair de controle. Então, se critica muito as políticas porque não deram conta. A repressão e o que está se oferecendo como tratamento não foi suficiente para reduzir o consumo de drogas no mundo. Mas, esse relatório pontua que se não deu conta de reduzir o suficiente substancialmente mantivemos o certo controle, não perdemos o controle de tudo. Achei interessante isso. Por essa razão, uma abordagem mais equilibrada para lidar com o problema das drogas é necessária. E onde vamos buscar esse equilíbrio? Se não o vim da comunidade, a população em geral, o usuário, os serviços oferecidos, a academia, as pesquisas, todo mundo de mãos dadas, a cidade de mãos dadas, o país de mãos dadas, o mundo de mãos dadas, para encontrarmos as melhores práticas com evidências científicas para enfrentar as consequências dessa temática que está posta, não tem como não falar sobre ela. Obrigada. agradecer ao presidente Risonete, que, em forma muito didática, apresentou os dados da realidade no Brasil, na Paraíba e no município de João Pessoa. Eu concedo a palavra na mesa à professora Laurencita, para também fazer o uso da palavra pelo tempo necessário, normalmente a gente faz cinco minutos ou prorrogados por mais cinco, mas pode ser da mesa como da tribuna. vou tentar ser o mais breve possível. Primeiro, eu quero agradecer ao vereador Raoni, primeiro eu quero agradecer ao vereador Raoni por ter proporcionado essa sessão especial. Agora, eu queria uma reflexão para todo mundo aqui. Numa casa onde deveria estar cheio, que é uma temática tão complexa que permeia toda a sociedade, seja em qualquer âmbito, eu gostaria de saber, colocar uma interrogação. Os participantes dessa casa, Duval Ferreira, Zezinho Botafogo, Felipe Leitão, Benito Lucena, Luiz Flávio, Bosquinho, Dizanilson, Milanês, João Corujinha, Sérgio Dasac, Marco Antônio, Bruno Farias, Dinho, Elisa, Chico Sindicato, Santinho, Bira, João dos Santos, Raíssa Lacerda, Professor Gabriel, João Almeida, Edson Cruz, Lucas de Brito, Marmute, Renato e Fuba. Onde estão vocês, gente, que não estão aqui fazendo representar toda a população que elegeu vocês? Então, eu gostaria também de colocar que o meu interesse, eu trabalho na universidade há 30 anos e a universidade, o compromisso da universidade é ensino, pesquisa e extensão. Durante esses 30 anos que eu concilio a minha entrada na universidade como estudante e também como servidora, eu venho ao longo desses 30 anos, sou servidora da universidade e representante no Comade, venho desenvolvendo ações de prevenção durante meu percurso todo na universidade. E o que me chama a atenção é que poucas pessoas ainda estão sensibilizadas com essa temática, embora todo mundo saiba que diariamente nossos jornais apontam o crescente uso e abuso de substâncias psicoativas. Então, a minha preocupação é o que nós estamos fazendo enquanto pessoa, enquanto cidadão para melhorar as nossas ações, seja enquanto família, enquanto universidade, enquanto escola, enquanto profissional. O que estamos fazendo? Hoje, eu busco aqui só reflexões, colocar reflexões para vocês. Eu sempre, há 10 anos, Risonete, a gente vem lutando para sensibilizar as pessoas a falarem sobre essa temática, mas parece que a cada dia as pessoas têm mais receio de falar sobre essa problemática. Eu não sei por quê. Gostaria muito que nas sessões vindouras, que amanhã na sessão ou quinta-feira, como foi sugerida o nosso presidente, que fosse colocado essas questões aqui. O que é que estamos fazendo para sensibilizar a população para tratar, para falar sobre esse tema? De prevenção, de tratamento. Começamos a prevenção dentro da nossa casa. Nossas escolas. O que é que a gente está fazendo? Escola, serviço de saúde, a universidade, quanto ela está pesquisando sobre esse assunto? Eu acho que é mais reflexões que eu coloco aqui para vocês. Que a gente precisa estar sensível não só com interesse algum. Eu acho que a gente precisa melhorar a qualidade de vida de nós, enquanto sujeitos sociais. As nossas inter-relações pessoais, humanas, o que estamos fazendo. Porque, quando não há dependência química sem sofrimento psíquico, todos nós só usamos algum tipo de droga, seja ela o álcool, o cigarro, se a gente está em sofrimento psíquico. E o que me chama a atenção, enquanto psicóloga da Universidade Federal da Paraíba, é o uso indevido de substâncias lícitas, gente, o que eu estou falando, a minha preocupação maior, é substâncias lícitas, medicações que estão sendo usadas para diminuir o sofrimento diversos da sociedade. A sociedade não quer mais sofrer. Então, o que podemos fazer para melhorar isso? Eu sempre me preocupo, agora mesmo, teve um evento nacional aqui na Universidade de Saúde Mental, e eu estive, foi um evento muito bonito, teve gente de todo o Brasil, Brasil, inclusive, de outros países como Itália, Estados Unidos e outros que eu não me lembro aqui. Mas, uma coisa que foi abordada na maioria das mesas, a redução de danos. Vamos falar de prevenção, quantas crianças e quantos adolescentes, a gente precisa ter esse cuidado de prevenir, fazer com que essas crianças tenham uma vida saudável, uma alimentação saudável de frutas, verduras, e não precise utilizar outros tipos de drogas, seja ela lícita ou ilícita. Então, é só isso que eu tinha a acrescentar, que eu queria colocar. E eu fico muito feliz dessa sessão não ter sido cancelada, gente, embora a gente tenha pouquíssimas pessoas aqui. Mas, eu acho que a gente precisa estar provocando todos nós enquanto cidadãs, eu enquanto mãe, enquanto, enquanto, enquanto servidora, enquanto cidadã, eu acho que a gente tem que ter esse compromisso. Acho que eu aprendi isso muito, porque na minha mãe, embora tenha tido 14 filhos, ela sempre fazia com que a gente participasse de ações em hospitais, em orfonatos, para a gente se colocar no lugar do outro. Vamos se colocar no lugar dessas crianças que estão em vulnerabilidade, nesses adultos que estão morando na rua? Ou, então, uma coisa mais simples, simplesmente nos nossos filhos, a gente dialogar, conversar e falar sobre o que cada um pode fazer para prevenir. Então, eu deixo essa pergunta aqui. O que cada um de vocês, vereadores, podem fazer para lidar com essa temática tão complexa, seja em qualquer âmbito que você trabalhe? O que a gente pode fazer? Obrigada. Obrigado, Laurencita. Na Câmara Municipal de João Pessoa, claro que tem iniciativas de cada um dos mandatários, é importante nós sensibilizarmos, é importante tanta reflexão, tem a justificativa que foi dada do próprio presidente, a presidente do Comade, da sua ausência, justificando a do presidente, eu não posso fazer defesa de ninguém, de nenhum, mas há justificativa do presidente desde o início, da sua ausência, tentamos suprir, na medida do possível, como representante desta casa no Conselho, tentando levar o Conselho nessa representatividade da Câmara, mas confesso que muitas das vezes é como você se sente, ou todos se sentem cansados, nós somos um órgão vinculado, um Conselho vinculado ao gabinete do prefeito, e nenhum das gestões, para não ser específico a uma gestão, dá devida atenção ou prioridade para com essa temática. Então, é algo que é como se nós estivéssemos torpe ou estivéssemos insensíveis do ponto de vista de políticas públicas voltadas para a questão das drogas. O último inscrito é o pastor, que fará uso da sua palavra também pelo mesmo tempo, e nossa presidente pediu a consideração no final para fazer as considerações finais. Se tiver alguém que tem interesse também de dar alguma palavra, nosso pastor Clepe Arruda, conselheiro do Comadre. Quero saudar a todos com boa tarde, que Deus abençoe a cada um dos ouvintes da TV Câmara, e que Deus possa nos guiar nessa temática durante toda essa semana, nos dando iluminação daquilo que a gente pode provocar nas nossas autoridades, na população, de alguma forma, alguma ação a ser feita, porque nós estamos sofrendo. Há uma máxima na psicologia que diz que quando alguém sofre, sempre tem alguém sofrendo com ela. e se tem uma mãe, um pai, ou um filho que tem alguém dentro de casa, uma família que tem alguém viciado em qualquer substância química, em qualquer droga, certamente, não só aquela pessoa que usa aquele elemento químico que traz desgraça para si mesmo, mas, de alguma forma, isso termina afetando toda a família. Eu fiquei admirado, senhor presidente da sessão, nosso querido vereador Raoni, com que o nosso secretário nacional de antidrogas, o doutor Túlio Polari, me passou a informação que, apesar que a Paraíba tem 54 comunidades terapêuticas atuantes, fazendo alguma coisa em prol da sociedade, no sentido de combate às drogas, e tentando re... vou usar a expressão resocializar essa pessoa para uma vida comum. Dessas 54, somente quatro comunidades terapêuticas têm o apoio governamental ou municipal. Somente quatro têm verbas de 54. eu imagino como que essas outras sobrevivem, o que elas fazem para poder ajudar essas pessoas que estão nessa calamidade terrível. Ele ainda, o doutor Túlio, ele me passou essa informação que a Paraíba, em termos proporcionais, é o terceiro estado em consumo de álcool do Brasil. Olha que impressionante. E o pior, que ele disse que, de acordo com a pesquisa do Senac, da Secretaria Nacional de Drogas, e pela Comunidade de Fiocruz, aqui, só em João Pessoa, nós temos nas ruas de João Pessoa, nove mil usuários de crack. Você tem noção do que é isso? Nove mil pessoas nas ruas, não é, não é nas casas, não é dentro de casa, nas ruas, sendo usuário de crack. E aí, eu compartilho não só da reflexão da doutora Laurecita, mas também da revolta na fala dela, eu percebo isso, uma espécie de grito de socorro, não é? E nos vêm algumas perguntas também, vendo todo esse quadro, diante de nossos olhos, o que fazer? O que nós temos que fazer? o que nós temos que fazer como pessoas, como autoridades? Estamos reduzindo o consumo? Eu acho que é uma demagogia muito grande quando um governante vai para TV, vai para rádio, vai para as redes sociais, dizendo que estão fazendo isso, fazendo aquilo. Ora, se existe, por exemplo, 54 comunidades terapêutas, somente 4, tem um apoio governamental, seja estadual, municipal, não é? Então, a gente percebe que em termos falta muita coisa a ser feita ainda pelas autoridades. O que o Estado e as cidades estão fazendo para combater as drogas? Essa é a grande pergunta, o que o Estado e os nossos governantes, os nossos vereadores, os nossos prefeitos, os nossos deputados, os nossos senadores, estão fazendo em prol do combate, da prevenção da droga? ontem, eu estive assistindo um canal de televisão e eu fiquei pasmo com a realidade daquele aeroporto, que para combater a entrada das drogas, por exemplo, foi em Fortaleza, não foi aqui na Paraíba, só tem, aliás, só tem quatro policiais federais dentro do aeroporto para combater a entrada das drogas no Estado do Ceará. Eu imagino aqui na Paraíba, eu imagino aqui na Paraíba, como que a droga vai e vem de uma maneira tão fácil. O que que... Cinco minutos para concluir. Ok, querido. Eu quero fazer menção que todos nós, todos nós estamos sofrendo com isso. Nós estamos amedrontados com o que está acontecendo no nosso Estado. Eu faço um apelo, por favor, todos estes vereadores que deveriam estar aqui conosco nessa tarde, lutando, pleiteando, criando políticas públicas para combater, para prevenir, por favor, se despertem, tomem essa tribuna no dia a dia e, por favor, nos ajudem a termos uma cidade melhor, uma qualidade de vida melhor. São nossos filhos, são nossos netos, são nossos, sabe, nossos cidadãos, nossos conterranos que estão sendo ceifados pelas drogas. Aliás, eu acho difícil ter uma família que não tenha alguém viciado. Aliás, eu acho difícil, inclusive, aqui, talvez agora, alguém me ouvindo que não seja viciado de uma maneira secreta, escondida, vive a base da maconha, da cocaína, do crack, do álcool, do cigarro. Meu Deus, tenha misericórdia do nosso Estado, da nossa cidade, do nosso povo. Fica aí o meu clamor, portanto, eu quero agradecer muito, pelo menos, olha, eu faço menção às palavras de Jesus, foram dez foram curados, dez foram eleitos, vamos colocar aqui, vamos fazer um paralelismo aqui, dez foram eleitos, somente um voltou para pleitear, para responder, somente Raoni se levanta aqui na Câmara Municipal para poder levantar a bandeira em combate às drogas, pelo amor de Deus. Eu falo agora, me ajude, ou nos ajude, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, tenham boa tarde. Agradeço ao pastor, fazendo referência, eu vou só reforçar, a presidenta e a secretária-geral estiveram com outros vereadores também, reivindicando, entregando o relatório, inclusive, que eu solicitei na própria reunião. Entendo o clamor, mas eu também não posso jogar o fardo, a responsabilidade sobre a ausência sentida, ter eles um peso maior por não estar presente. Eu quero também compartilhar um pouco, tento fazer o meu papel sem me tornar melhor do que ninguém por estar aqui. Eu compactuo e transmitirei a cada um deles esse sentimento para que nós possamos não dividir, mas somar para uma unidade maior que nós precisamos nessa temática. porque todos juntos eu acredito que teremos um resultado melhor. Mas, para as considerações finais, nosso presidente solicitou, tem cinco minutos. Eu quero me acostar à fala da minha colega, conselheira Laurencita, ela foi profícua no seu desabafo, é uma verdade e é uma realidade. É lamentável que os políticos, eu não vou nominar nenhum, mas é uma prática que a gente vem observando, em suas campanhas, levantam a bandeira das drogas. Tão logo o passe, eles esquecem, engavetam. Nós temos muitas dificuldades e limitações como conselho, mas eu quero deixar um compromisso de público de levar este conselho para mais perto da comunidade, Alessandra. Eu penso que este conselho só vai se mostrar mais eficaz. Ele tem um papel muito importante, ele tem uma lei que o assegura a realização de muitas ações e nós vamos cobrar isso a quem de direito. É do executor do município, é do legislador, vamos procurar cobrar. Vamos nos acostar ao Ministério Público para nos ajudar, Laurencita, nessa cobrança, mas quero convidar o senhor e a senhora que me ouve agora, que quando convocarmos, convidarmos você para participar numa associação de bairro, numa igreja, seja com que denominação for, para discutir ações e soluções com a questão da temática drogas, compareça, vá lá, porque é a sua participação que vai levar a solução para esse problema que a gente está vivendo. Ora, eu sempre costumo dizer que o problema com as drogas não é de Marte, não é de Júpiter, não é de outro planeta, é desta sociedade de hoje, atual, contemporânea. Quais os valores que eu estou cultivando na minha família? quais os valores que eu estou sendo modelo para os meus educandos na escola? Não se enganem que a violência que graça esse país vai ser resolvido com mais polícia na rua. Eu tenho ouvido todos os dias os repórteres policiais, os apresentadores levantando essa bandeira que tem que ter muita polícia na rua. E eu acredito que só ter a polícia na rua não vai resolver. porque nós temos uma sensação de impunidade muito grande. Vamos cobrar desse legislador que aqui senta, que está na Câmara Federal, que está no Senado Federal, que repense esse código penal, o vereador Raoni, porque não adianta o policial, coitado, ir lá para a rua prender a OZ e depois a lei facilita com que ele saia. o sistema prisional caótico, não é que é uma escola de crime, também não vai resolver. Então, pensamos que, se não refletirmos atitudes, habilidades sociais, comportamentos, família, escola, jovem, adolescente, legisladores, todos de mãos dadas discutindo essas questões, nós não vamos encontrar soluções. Estamos aí sem poder sair de casa, o professor na escola assustado, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, e a gente não tira o medo dele, porque é real. Eu e você, cidadão e cidadã, estamos à mercê dessa violência. E não é a polícia só na rua que vai resolver isso. Então, as drogas e a violência fazem parte dessa sociedade que inverteu valores, consumista aos extremos, medicalizada, e aí quer soluções fáceis e rápidas e mágicas, não vai ter. Agora, Dona Maria, Seu João, Seu José, vamos sair do conforto do nosso sofá e vamos visitar os conselhos, as pastorais, as organizações sociais para levar essa demanda. Eu quero levar com a ajuda dos meus pares esse conselho para mais perto do senhor e da senhora, para ouvir o que a senhora tem a oferecer de sugestão, para encaminharmos essas soluções a quem de direito nós vamos cobrar. Muito obrigada. agradecendo a presença de todos, a apresentação da conselheira presidente Risonete Gomes e de todos os presentes, declaramos encerrada a presente sessão em uma ótima semana municipal de combate e prevenção às drogas. Risonete